Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Espero que tenha gostado do meu presente. Valentina da Umbasta. O que pretende, Rodrigo? Mas Rodrigo não tem limite. Eu sou um peão, como você disse. Mas um peão que te adora. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Eita, eita! Eu acho que já vou amar o marraco. Últimas semanas de... Qual o problema com vocês? Não interessa. Pode ter certeza que interessa. Oi? A Dona. A Dona.